As pessoas e as coisas começam a movimentar-se. A moça feia, o homem de roupão branco que faz ginástica sueca, o bêbado que vem caminhando com a lapela suja de sangue, ônibus colegiais e lá dentro nossos filhos com cara de sono. O banhista gordo, de pernas brancas, vai ao mar cedinho porque de manhã as pessoas são poucas e enfrentam sem receio seu aspecto. Um automóvel deixou uma mulher à porta do prédio de apartamentos. Todas as ordens foram traídas. Todas as promessas foram desfeitas. Aqui, sentado neste banco de praia, eu sou um vegetal. Eu estou reduzindo os meus instintos, eu estou preso aos meus sentidos. Pouco a pouco foram reduzindo o meu direito à minha humanidade. Tiraram o meu semelhante de junto de mim, limitaram o uso do meu cérebro às operações mais simples, arrancaram a minha carta de cidadania, extinguíram a minha capacidade de influir, diminuíram o meu cérebro, dissolveram a minha consciência. Agora, eu apenas faço parte da paisagem quase morta. Eu sou uma planta encostada aqui neste banco de praia. Quando? Quando haverá um outro dia de esperança? Eu já começo a sentir cansaço, depois vem o desgosto, depois o desespero de tudo isto. É de manhã, vim o sol, mais os brindos da chuva que ontem caí. Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer, me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Aplausos